Eu sempre vi espíritos, mas aquela garota é diferente. Então, quer dizer que você consegue me enxergar? Meio que sim. Não existe somente esse plano no universo. Eu sou o que vocês chamam de Deus da Morte. Meu trabalho é purificar as almas que caíram para a escuridão. E ajudar as boas a encontrar um caminho certo. Tem um Hollow nesse lugar. Não se meta. Ela precisa de ajuda. Quer salvar sua família? Então se torne Deus da Morte. Pegue a espada e enfia ela no seu peito. Assim meus poderes passarão para você. Mas é temporário. O meu nome é Hulk Akutic. E o meu é Ichiko Kurosaki. Isso vai ser divertido. Ela se foi quando eu era pequeno. Lembranças embaçadas não me lembro. Bem de nada. Mas sei que sempre pude. Ver almas. Ver almas. Tudo mudou naquele dia. Um hall atrás da minha família. Eu vou aceitar. Ou morrer. Claro que eu aceitaria. O seu poder. É estranho o que? Não é nada estranho pra mim. Pois desde pequeno já podia ver tudo. E se ouvir espíritos que se comunicavam e caminhavam por aqui. Me treine pois agora preciso de substituir. Chirigamis rubis de total. Esse sonda me ajuda, muito bem ajudou. Mas ela me mandou de dar o seu poder pra mim. Um dia foi acusada apenas por salvar a mim. O poder dele é bem maior. Isso é espiritual e reprime. O irmão dela tá caçando. Diz que ela cometeu o crime. Que eu levado eu não posso deixar. Ela me salvou, então eu vou salvar. Treinamento, fico e sucrara. Espada, teu nome eu preciso clamar. Em três dias vai ser executada. Em três dias invasão. A sociedade das almas. Trata de execução. Há de acontecer. Pousamos aqui. Invadindo o Godet 3. Você quer uma boa batalha? Entre eu e tu. Tudo nesse cor. Sou o que é tu. Como pode abrir a mão? Deixa ela nesse escado. Nem devia ser eu aqui. Você já devia testar. O teu orgulho não é nada. Não sei bem o que eu sou. Sei que não sou o mesmo de onde é que sou. Carpeçal. Tá venceu de mim. Mas de novo não vai. Meu poder que tem mim. A diferença cai. Será que você pode? Será que é capaz? Vamos decidir suor. Essa é minha. Pagai. Eu acho que sou uma. Carcaça vazia. Perdida. Sem alma. Sem nada. O que é isso? Sou só eu e tu. O que é isso? O que é isso? Você não pode me ver. Tem alguém em meu lugar. Esperando o ar. Se eu me mascarar. Entre deuses da morte. De o que eu sou. O que eu sou. Retiro. Mais em zoa. Nossa invasão a seu favor. Manipulou tudo e todos. Buscando Hulk e Okua. Ele é uma grande ameaça. Me juntarem na batalha. Rolam agora hunkers. Com as suas caras arrancadas. Eu me vejo em desvantagem. Uma fera no combate. Liberado meu ponteiro. Agora mudando o saque. Para o origem bem. Puxa a proteger. Invade no ar com o mundo. Iniciamos o resgate. Mas com esse golpe fatal. Vindo do quarto. Espada. Pede pela batalha. Estupro em máscara o minha cara. A diferença é que tanto. Me vejo cara com amor. Não vai dizer que cê pode. Com a forma do vasto morro. Só com balança da espada. Pede seu braço remoto. Liga-me ou rola. O homem que se descontrou. Falei com a chance. Pois não me azampado vou. De aizem me por isso. Em manipulação não vou. Meu pai xinem caminhos. Explica quem eu sou. Vemos derrotados. Então nada de outro. Você sempre teve um passo à frente. Pela minha vida inteira. Treinando em um certo lugar. Passe de outra maneira. Será a batalha final. Então eu não posso ser fraco. Vai me ensinar logo. Ir. Resfita o último passo. Te retiro. Vamos lutar em outro lugar. Lutar não. Eu acho que eu vou te humilhar. Só com a mão. Eu paro esse ataque seu. Queria ser Deus. Mas que patético é esse Deus. Então nem tenta. Você nem vai sentir o rei Atsu. Que cara é essa? Você tá desesperado. Evolui novamente. Mas ainda não é páreo. Lamento. Mas em luz. É que definitivamente o imortal não vai morrer. Só que definitivamente você não pode me vencer. Então se faz necessário. Sacrificando o poder inteiro. É que o suga tem chovão. No gritos. Eu acho que sou uma carcaça vazia. Perdida. Sem alma. Sem nada. Oh, 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 oh. Sou só eu e tu. Oh, 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 oh. Sacrificando. Você não pode me ver. Tem alguém em meu lugar. Esperando a hora. Eu me mascarar. Entre deuses da morte. O que eu sou. O que eu sou. Rítigo. Rítigo.